Oi! E para a atividade de hoje, nós vamos usar uma tigela ou uma latinha, no meu caso uma lata de biscoito, pode ser um potinho, uma tigelinha, né? E duas folhas sulfite. Elas são usadas, tá vendo? Não precisa ser folha nova não, pega uma que ia para o lixo mesmo e vamos usar. Com uma das folhas, nós vamos fazer uma cornetinha, a gente vai enrolar, quem não conseguir, pede para a mamãe ajudar. Agora, a gente vai enrolar essa cornetinha até ela ficar assim, ó. Muito bem, nós vamos cantar nessa cornetinha, tá certo? Aí, a outra, nós vamos fazer uns pequenos rasguinhos, como se fosse uma pipoca, assim ó, pipocando. Aí, a gente vem a massa e joga aqui dentro a nossa pipoca, certo? Vamos lá? Peguei minha corneta. P attention. Poi-poi! O poquie-poi da pipoca pipocando, o poquie-poie da pipoca pipocando, essaam cuthinha que vai logo acabando, essaam cuthinha que vai logo acabando. Pó. Poc, poque-poca pipoca. Vou pôr na minha tigela É só um coxinho que vai logo acabando É só um coxinho que vai logo acabando Pop, pop, rasgo aqui E toque cada pipoca na tigela É só um coxinho que vai logo acabando É só um coxinho que vai logo acabando Pop, pop, pop O toque da pipoca pipocando O toque da pipoca pipocando É só um coxinho que vai logo acabando É só um coxinho que vai logo acabando Pop, pop, pop O toque da pipoca pipocando O toque da pipoca pipocando É só um coxinho que vai logo acabando É só um coxinho que vai logo acabando Pá, 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 pá E a polviedade! Turutututu, 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 turutututu. Ah, que legal! Vocês conseguiram? Pois sim, a Tia não conseguiu terminar de tirar as pipocas. Olha aqui, vou pôr tudo aqui na minha tigela. Olha quanta pipoca! Vocês estão vendo? Uh, caiu uma no chão! Vamos contar quanta pipoca? Quantas pipocas vocês têm aí? Nossa! A Tia, eu vou pôr aqui na minha mesa. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze, quinze pipocas. E vocês? Podem colocar a música de novo e fazer, é muito gostoso, né? Aqui a gente vai fazer o som curtinho e o som longo. O som curtinho e o som longo. Um som curtinho e um som longo. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da canção da Kit Dreiremeia e também de fazer a atividade da pipoca. Um beijo grande, como é bom comer pipoca, né? Tchau!